Música 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 Amém. 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Música 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 O que você achou que você está na sala? Fantástico. Fantástico. Meu pai é feliz e seu amor é feliz. En paz! Porque ele é muito feliz à ambiência. Vraiment! 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 Ele é muito feliz quando ele está com os anjos. Ele é muito feliz. Vraiment, em paz. Em qualquer caso, eu não tenho confiança. Vraiment, obrigado. Vraiment, obrigado.